Design sobre seres, maquiagem, na área de alimentação, na área de gato, por exemplo, repitura automotiva, formularia, artes avançadas, aplicador de sombrio, óculos de postura, também na área de música, violeta e violão, na área administrativa, recursos humanos e espectro-estrativo, telemarketing, recepcionista, técnicas de vendas. Nós temos cursos na área de cuidador de nós, cuidador infantil, são vários cursos em vez do produtorismo e loucos que o Deus está esquecendo. Estou feliz em estar aqui.